TAMOS DE VOLTA COM MAIS UM SENSACIONAL ROLÊ DE SHINESOUL 2 Agora vamos em direção a fase DRI AS HEC DESERT Que é a fasezinha do deserto O que acontece, não sei se vocês repararam mas o meu HP está menor que antes Bem menor, eu troquei minha luva, estava com uma luva que dá bastante vida E eu troquei por uma que aumentava a minha inteligência Ah, tá, 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 tá Nossa, já, ok Tá, vamos botar um pontinho aqui Aí, vamos level 3 O próximo vai ser healing mesmo Não, na real Eu acho que ele já está bom o suficiente Vou começar a botar logo em critical É... Aqui, cara, eu vou Tem que recuperar uns pontos em vitalidade Botar logo 30 E o resto botar em força Que eu realmente perdi muita vida É... Trocando de luva Ainda agora eu estava falando pouco Porque... Eu estava tendo umas conversas por aqui De casa e eu estava achando Ah, esse pá vai dar para ouvir no fundo Estranho E... Isso é conversa alta, né Cara, eu estou achando que esses bichos tudo deserto Tem uma... Deve ter uma defesa muito boa Para golpe de fogo Eu estou com uma arma muito boa Tipo, é... Ah, tá Vamos analisar, ó Com esse aqui Vários hits de 50 47 50 48 Agora vamos nesse aqui Nem vi Eu estou com 9 disso? Ah, eu comprei vários Tá, isso aqui pelo visto está batendo mais Ah, eu nem sei porque eu peguei esse power hit Porque eu sei que ele... Uh... Me ferrei Ah, agora vai em 3, né Pode crer Nossa, o 3 ele... O 3 é metralha real Opa Ah, meu Deus do céu Um, dois, três Pô, tem uma diferença absurda Para os bichos que vão estar enfrentando usando o de 2 para o de 3 Ah, meu Deus Ok, tem mais bichos? Tem, claro que tem Bora, 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 bora Bora, bora, bora Foi, olha a healing moto esse item é muito bom Hum... Hum... É, agora acho que acabou os bichos daqui da região Vamos seguindo, progredindo Pô, caralho Pô, que ferra muito porque essa fase é muito grande Ah... Nossa, quase levei uma bicuda Ai... Ai... Hum... Um... É... Um... 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 Um.. Um... Um.. Foi É, eu acho que aqui no meio deve ter mais um desse Ah, eu não estava esperando por Ok É, eu vou logo ver essa parte de baixo Acho que aqui Não visitei ainda Ah, mas pelo visto Os bichos são um pouco mais tranquilos do que do outro lado Porque lá estava cheio dessas minhocas azul A minhocas azul é forte pra caramba Aqui também Ah, meu Deus Um, dois, três Tá, tudo tranquilo agora Eu acho que já terminei de matar tudo E vou lá em direção Pra cá Ah, deve ser Ah, eles demoram pra começar a levar dano Ok Bora, bora, bora Corre, corre Tá, foi Vou usar logo mais Eu estou começando a ficar sem, né É, com quatro Opa, tem mais um aqui Eu acho que eu estou começando a precisar de mais destreza Ah, esse boss é muito chato Mas eu acho que talvez com ele vai ser mais tranquilo É, não dá pra bater essas bolas enquanto elas estão soltas Errei um time Ai, levei bolada Ai É, o negócio vai ser usar o ataque carregado mesmo Mesmo que não seja tão Tão forte Ai, caraca Ah, vou usar logo isso aqui Porra, toda hora eu chego e quando vou usar o ataque ele vai e desapetrecha Toda vez Aí, foi Não que agora seja tão fácil Pelo menos não tem que ficar esperando ele parar e ele não vai ficar meio que imortal Aí, foi Ah, mas nem dá pra upar aqui Tem que ir pra outra área Pra conseguir upar Vamos lá O que que eu vou botar? Obviamente, critical E... Que? Força? Não, eu falei que eu ia upar destreza Opa, um dark matter Um, dois, três Ai, meu Deus Tem muito bicho azul ao meu redor Foi Foi Ah, isso aqui Não gosto não Ah, o negócio voltou pelas minhas costas Ok, tem mais um Foi Ah, vou logo investigando o lado esquerdo Um, dois, três Eu peguei um alface do caramba Ok, aqui tem alguma coisa Tá, só um item Tá, só um item Ai, nossa, tô crocante Tô crocante Tô crocante Aqui, não é item Aqui tem Caranduas Mais É, não Tem item Sim Tô começando a ficar sem essa merda Ai, ai Nossa, esses Esses golems Com arco É terrível Será que com esse arco é melhor? É Bom saber Muito bom saber Mas era bom Era melhor eu ter sabido antes Sabido? Ah Ai Mata, 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 mata Pô, bom que às vezes Não é isso Não consigo mudar muito bem nas distâncias Boa Eu consigo dar também uma segurada na galera Tipo, conforme for dando dano e dar umas travadinhas neles Isso ajuda muita coisa Só de, né, evitar que eles cheguem até mim já é incrível Tá, vou dar mais item Tô tentando ser mais racional Porque Porra Racional não, né Como é que Uma pessoa que eu começo a Vou tentar poupar mais os itens Não tem como poupar mais um Não tem mais nenhum Mais vida que segue Não, acho que também racionalizar pode ter esse sentido, né De economizar e separar Bem, como vai ser utilizado os últimos recursos Aí, morto Acho que é racionar só E eu nem vi o veneno comendo minha vida Ah, vou aproveitar para identificar essas coisinhas aqui Faltou uma Uh, isso aqui é bom, hein Aumenta bem o ataque Ah, caiu a inteligência Ah, vida que segue Acontece Ah, a taranta da queimatura estava na minha cara Tá isso aqui Podia ser melhor, né Mas tudo bem Estão em fase de progresso do equipamento Logo mais que vai chegar É a época que realmente vai importar demais Opa, upei Vou tentar botar item então Ah, vai ficar faltando um pontinho Para subir o critical É, força Força Na real, dei mole Não, por ele ter botado a inteligência Porque eu acabei de tirar um item Que caiu a inteligência Então Eu não comprei Eu morri Fui na loja Vendi a espada E eu não comprei A desgraça do item Ah, mas realmente Realmente isso aqui Dá bem mais dano Caraca Mas fui burrão Fui muito burro Ah, pelo menos daqui eu consigo bater ele tranquilo Ok Não sou dele, né Tem várias pessoas Que eu consigo A distância Opa O G de cega E um coco merinho Caguei Não vai servir para muita coisa Ok Ok, estou tranquilo E contra esse eu posso dar esse aqui Que é mais forte Ainda tem um dano De fogo Opa Quatrocentos brawn Os Ai, ai, ai Más Ok Sai, 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 sai Ai, alcance bom Sem momentos Que ajunta De uma maneira Que, meu Deus Ai Sai, sai, sai Vai para longe Vai para longe Ok Mais uma parte concluída Ai, sai Sai, 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 sai Ai Ai Ah, o outro morreu Ah, o outro morreu Pelo menos isso Fui Ah Não estou tão longe Do final da fase Pelo menos Ai 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 Consegui matar todo mundo Tem uns escorpião ali no canto direito Mas Caguei para eles Hum Ah Vou andar Vocês dão muito trabalho Vocês dão muito trabalho Para quem tem pouco item Opa Aí Tá O que eu tenho aqui Tem uma coisa A única outra coisa Que eu poderia usar Seria isso Ok Vamos para baixo O bom Que a conversa dele Vai fazer Com que Meu SP Recarregue Ah lá Chegou a 20 e pouco Flecha a flecha Pô, esse é o boss mais fácil do jogo Ao menos pra mim, esse boss é ridiculamente fácil Com qualquer personagem E é isso aí, derrotado Consegui um Mythro Pronto, agora depois da conversa com o rei Eu vou vender o restinho dos equipamentos Tem coisa que eu tenho que identificar, né? Ah, só isso Mas o resto eu já sei que não me serve muita coisa Então, já fico mais tranquilo Então é isso aí No próximo vídeo eu vou estar fazendo a próxima fase Mas antes disso eu vou dar uma upadinha Pra chegar lá tranquilo E o vídeo ser mais dinâmico Então até o próximo episódio É nóis!